O Espério Sul, na América, num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas Das Tecnologias Virá, impabido que nem Mohamed Ali Virá que eu sou, apaixonadamente como Peri Virá que eu sou, tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou, o axé, lua, poxé, filhos de Candi Virá um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, corpo, engenho Cheiro em sombra, em luz, em som, marido Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto, sim, resplandecente Dos concluintes do curso de licenciatura plena em pedagogia Da Universidade Estadual do Piauí, campus de Teresina Esta solenidade seguirá o rito estabelecido pelo cerimonial universitário da Oeste Convidamos para dirigir-se à mesa, tomar assento e presidir esta sessão solene de colação de grau O magnífico reitor da Universidade Estadual do Piauí Professor Jônatas de Barros Ava, professor Jônatas de Barros Ava, professor Jônatas de Barros Aplausos 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 Senhores e senhores fazem acompanhar dos seus respectivos padrinhos e madrinhas acadêmica Adriana de Jesus Soares se faz acompanhado o seu padrinho, o seu César Tavares Varão Zerra Melo de Sousa se faz acompanhado o seu Áureo Mar Zerra Melo de Sousa o seu padrinho, o seu Marcelo Rocha o seu Cintura Raimunda Oliveira Santos vai acompanhar o seu padrinho o seu Francisco Pérez Pino Ipa apagado o seu padrinho o seu Francisco Júnior e o Ed Cardano Rosa Maria Boge de Marais da Silva que vai acompanhar o seu padrinho do seu Cintura do seu Cintura e do seu Cintura e do seu Cintura Los Angeles que vai acompanhar o seu padrinho do seu Cintura Leda Maria da Silva Barbosa Opanhada de seu padrinho E o Alvino José de Souza 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 Averíamos de lutar por transformações A educação brasileira tem se apresentado ao longo da história E o Alvino José de Souza E o Alvino José de Souza Somos hoje O curso de pedagogia E o Alvino José de Souza E o Alvino José de Souza E da valorização da vida O Alvino José de Souza E 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 o Alvino José de Souza Crianças Alvino José de Souza E faze nos artistas Caros professores E os parâmetros E o Alvino José de Souza Que no reencontro E a ação contínua A palavra do Alvino José de Souza e os conselho E os parâmetros E o Alvino José de Souza E o Alvino José de Souza E os parâmetros E o Alvino José de Souza E os parâmetros Entre o Alvino José de Souza O Alvino José de Souza E os parâmetros O Alvino José de Souza Eu gostaria de O Alvino José de Souza E o Alvino José de Souza E o Alvino José de Souza 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 O Alvino José Há soldados O Alvino José de Souza 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 O Alvino José de Souza